Bom gente, o vídeo de hoje vai ser arrumando o quarto, coaxinando, porque tá uma bagunça e vou mostrar tudo pra vocês, tá bom? Desde já peço pra vocês se inscreverem, curtir, lêem sugestão de vídeo pra que eu possa fazer pra vocês, tá bom? Então, bora pro vídeo! Bom gente, o quarto está assim, eu vou dobrar aquela roupa que eu tirei da corda ainda há pouco Vou trocar o pano de cama E o resto tá assim, aquilo ali é almofada, tem umas roupas E depois eu vou varrer também Então, bora lá! Então, bora lá! 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 Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Pronto, gente. Tudo guardado. Agora eu vou trocar o pano de cão. O pano de cão vai ser esse aqui. Azuzinho com esse safrônio aqui. Então, bora lá. Tchau. 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 Gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Curta, compartilhe, comente o que quer ver por aqui. E não esqueça de se inscrever, tá? Então, até o próximo vídeo. Tchau!